Fala galera, eu vou do Fusar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente verem que dia é hoje. Hoje é o dia mais aleatório da semana. Hoje é o SBS, sempre bom saber. São perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito. E daqui saem as melhores teorias. De que Zoro é o Joy Boy, de quanto mais ele ri, mais algo vai acontecer. Sim, sai tudo daqui essas coisas. Mihawk é cuina. Só doido no SBS. Quer participar? É fácil. Links aqui na descrição, deixa a sua pergunta aí pra participar. E vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar com a da Letícia Pieper aqui. Vegapunk revolucionário sim ou claro? Tínhamos essa dúvida, né? Da onde o Vegapunk estava atuando? Essa dúvida foi plantada principalmente por conta do Kuma, que fez aquele pedido pro Vegapunk de cuidar do navio do Luffy. Ele sabia que o Luffy tinha uma conexão com o Dragon. Eu não sei se foi por conta disso que ele fez essa escolha. Temos que descobrir um pouquinho mais porque o Kuma, ele tem umas respostas que acabam interligando grandes pontos da trama. Não é verdade? Por que ele escolheu proteger o navio do Luffy? Só por conta dele ser filho do Dragon? Ou ele viu algo a mais? Ele sabia de algo a mais? A sua Bíblia continha alguma informação sobre Nika? Vegapunk sempre foi um personagem que pareceu moralmente cinzento por conta dos seus experimentos, a gigantificação, as próprias alterações do Kuma. Só que agora foi confirmado que ele tem uma conexão com o Dragon, uma proximidade. Então, sim, praticamente confirmado de que ele era um revolucionário que estava atuando ali com o governo mundial por debaixo dos panos. Talvez o governo descobriu e polícia está mandando matar ele. Inclusive, essa seria a resposta de por que matar o homem mais valioso do mundo. Vamos lá. Eu, Matheus, SSR. Você acha que o despertar de uma fruta está ligado ao desenvolvimento do Haki do Rei? Indo por essa linha de raciocínio, você acha que a fruta de Nika só despertou porque o nível do Haki do Luffy chegou ao esperado para a fruta despertar? Não tem nenhuma conexão Haki do Rei ou qualquer outro Haki com a sua fruta em si. É só ver os Zoans despertos de Empeudal, que não possuíam o Haki do Rei, mas despertaram suas frutas. O Corcodile, que quase com certeza tem a sua fruta desperta, também foi ele que contou sobre os guardas de Empeudal. E o que vimos lá em Arabasta, já dava os indícios de ser um poder bem parecido com o despertar. Eu acho que ele tem a sua fruta desperta. Haki do Rei não tem nada a ver. Por que o Luffy conseguiu despertar a fruta de Nika e ninguém nunca antes tinha conseguido? Porque o Luffy é um gênio em batalha. Ele foi desenvolvendo, criando, aprimorando golpes com essa fruta, que eu tenho certeza que outras pessoas não pensaram. Porque uma fruta, eu gosto de falar, os antigos Waris trabalhavam em circo. Você vai fazer o que com a fruta da borracha? Vai ficar só balançando o braço, boneco de posto. Os antigos Waris só chegaram nesse ponto. O Luffy, como ele é bem engenhoso, ele fez o que? Ele sopor o ar pra dentro dos seus músculos, pra dentro dos seus ossos. Foi criando transformações, aonde essa fruta não permitia uma transformação híbrida por ser uma Zoan. Então ele chegou bem próximo de ser algo ali como Chopper, com suas Rumble Balls. Tendo transformações, todas criadas, não pela ciência, mas pela sua engenhosidade. A Zoan, lembre-se, tem consciência própria. Ela percebeu que o Luffy tinha essa vontade muito parecida com a libertação. A fruta em si está ligada diretamente a isso. Não à toa, Nika, Deus do Sol, é chamado de o Deus da Liberdade. Então foi percebendo que o Luffy estava alinhado diretamente, que a fruta foi realmente avançando, evoluindo e chegou no seu despertar. Haki do Rei, até presente momento, não está implícito em nada, em influenciar o despertar de qualquer fruta, tá bom? Rafael Alves, já vimos a quinta marcha de Luffy, o despertar, mas será que teremos mais uma forma da quarta a se informando realmente quatro marchas ou quatro transformações? E pareceu que o Luffy estava sem forças para usar a última forma da quarta marcha e que despertou o Gomu Gomu por ter morrido. Eu acho que acaba ficando uma coisa meio que inútil se ele já tem a quinta marcha desbloqueada ou despertar. Ter uma quarta transformação do Gear 4 acaba não ficando... Cadê o Tiger, né? Tinha que ter o Tiger, né? Eu concordo, que eu acho que quarta marcha, quatro transformações seria muito legal. O Oda já gastou tudo que tinha para gastar com o Kaido. Despertar, quinta marcha, o que sobra? Eu acho que vai ter mais uma transformação. A transformação final de Nika, Deus do Sol, que eu não acho que vai ficar somente nesse ponto branco. Caberinho de Fogo vai aparecer. Então tem que ter uma forma a mais se esta marcha é uma possibilidade real. Não dá para descartar. Alguns gostam da marcha ré. Por que não? Tem cinco marchas, coloca a marcha ré, engata ali. Só que eu acho que uma quarta transformação da quarta marcha não acaba entrando muito bem nesse ponto agora, porque o Luffy pode ir direto para o seu despertar, para a quinta marcha e usar toda a liberdade, todo o poder que ele tem da sua fruta, tá bom? Renato JSF, você não acha que nos últimos capítulos e episódios os The One Piece, o mangá e o anime não deveriam lançar ao mesmo tempo, pois quem gosta de ver somente o anime, pode acabar recebendo spoiler. Você acha que a Shuei já está pensando no que você vai receber aí? Eles não querem saber. Olha só, para o anime andar junto com o mangá, nos últimos capítulos e episódios, como você disse, o anime teria que ficar parado por pelo menos um ano e meio sem lançar nenhum episódio. E eles estão pensando nos fãs? Obviamente que não, eles estão pensando na receita deles. Então, para eles é muito bom que depois que o mangá termine, eles ainda tenham mais dois anos The One Piece rolando, porque eles podem tirar muito dinheiro. Eu adoraria que sim, fosse lançado simultaneamente, mas é uma coisa utópica, completamente impossível de acontecer. Se você só acompanha o anime, esteja preparado que você vai sim tomar spoiler. Não tem como fugir, uma hora ou outra vai aparecer alguma coisa aí na sua timeline, não sei se você fuja da internet por quase dois anos para ver o final da série. Mas é um pouco complicado, eu entendo o que você quer dizer, mas não consigo ver uma possibilidade real disso acontecer nunca. Usando a cachola, venho pensando a respeito da hipótese das almas do Barba Negra. Se realmente ele não dorme, poderia ser que existe uma das almas que mantém a prontidão, duas descansam e uma mantém a vigilância. Similar com o que ocorre com alguns animais, com exemplo os golfinhos, que desligam parte do cérebro enquanto o outro fica em alerta. Assim, eles nunca dormem. Ainda bem que você não falou de fruta do golfinho, né? Só que me faltava. Barba Negra tem a fruta do golfinho, porque eles ligam a parte do cérebro e aí ele consegue ficar acordado sempre. É hipopótamo, é polvo. O que vocês têm com um animal, bicho? Fala pra mim, por que não coloca aí uma fruta de Susanoo, deus da destruição de Shiva? Não, é golfinho, é hipopótamo, é polvo. Olha, eu acho, eu gosto dessa linha sobre as almas do Barba Negra, ele ter três almas e ter alguma forma de quimerismo no Barba Negra. Pode ser relacionado ao seu sangue, ao seu DNA, ele ter realmente corações, cérebros, pessoas unidas dentro dele. Mas a parte da alma, eu gosto dessa linha também sobre as almas, porque eu acho que as frutas elas acabam tendo uma conexão com a alma das pessoas. Principalmente essa coisa do renascimento das frutas. Talvez as frutas tenham sido feitas com as almas das pessoas e o poder dela reencarnar está ligado diretamente a isso. Não os poderes desse tipo, fruta da jaqueta, né? Quem vai ter o poder e o direito da fruta da jaqueta? Mas a reencarnação das frutas pode, mais ou menos ali como o Castillo Fullmetal lembra, né? Da coisa da pedra filosofal. As akumatomi podem ir pra esse mesmo caminho. Foram criadas através das almas das pessoas. E aí o ciclo funciona dessa forma. Então, o Barba Negra tendo três almas, de alguma forma, preso dentro do seu corpo, poderia ser a resposta. Eu acho que a resposta é isso, sim. Ele não dorme porque outra pessoa está de prontidão, de vigilância. O seu alter ego acaba assumindo. O Barba Negra, ele já demonstrou que tem uma variação de humor bem interessante. Uma hora ele é covarde, outra hora ele é bem astuto. Outra hora ele vai pra cima dos outros. Os dentes alterando. Tem algo a mais, sim, no Barba Negra. O quimerismo, ele está ali. Só precisamos descobrir agora pra onde o Oda vai. Se ele é um golfinho, se ele é um polvo, se ele é um Cerberus. Tem que descobrir agora qual foi a escolha do Oda pra explicar esse quimerismo do Barba Negra. Harold X, você acha que Jutos Casinho vai ser uma obra que vai durar muito? Não. Inclusive, já está até entrando na reta final. Eu me lembro que ano passado acabou saindo uma nota do autor, ou autora, que queria terminar dentro de dois anos a série de Jutos Casinho. Então eu não acho que vai ser uma série tão longa assim como outras. É melhor que ficar mais compacto, bem escrita. Muito melhor do que ficar estendendo as coisas e acabar perdendo um pouquinho a mão. Jutos Casinho é uma série muito bem escrita. Eu acho que temos aí, sei lá, mais um ano e meio, dois anos de publicação pra essa série. Gabriel Rox, qual a diferença da fruta do Pierre e a do Stronger? O Pierre, pra quem não lembra, é o cavalo do Ganfal, lembra? A diferença é que o Pierre é um pássaro que comeu a fruta do cavalo, enquanto o Stronger comeu a fruta do Pegasus, tá bom? O Pierre é um pássaro, mas ele acaba assumindo a forma de um cavalo alado. Legal, né? Vamos lá, Renegro 4. Sabemos que o Barbarigo está montando sua tripulação com as frutas mais fortes. Sabendo também que, no fim do dia, quem vence é o Haki, a tripulação do Luffy. Será que ela é com o Haki mais forte pra combater de frente as frutas mais poderosas? Eu acho que essa fala, inclusive, do Kaido, de que no final do dia é o Haki, que conta que você pode conquistar o mundo somente com o Haki, é um prenúncio, sim, do que veremos no final. Inclusive, com Luffy e Barba Negra. O Luffy vai superar o Barba Negra através do seu Haki. E vai bem nessa linha, né? Enquanto o Barba Negra e sua tripulação confiando nas frutas. Tive aquela fala ali com o Lau, inclusive, que eles poderiam afundar. Mas o Barba Negra falou que valia todo esse risco, porque os poderes das frutas eram absurdos. Eu acho que são todas configurações. Barba Negra morrendo afogado seria uma coisa bem interessante. Seria o primeiro personagem de Akuma no Mi que veríamos realmente morrer para o mar. Seria legal o Barba Negra ter esse fim aí na sua luta contra o Luffy. Então, sim, eu acho que vai para essa linha de todos terem que superar essas frutas com o seu Haki. Tenho algumas dúvidas quanto a alguns personagens. Principalmente ali o nosso trio medroso, a Nami, o Sope, o Chopper. O Chopper com o Haki seria muito legal. O Sope já está na hora de virar o bravo Guerreiro do Mar. Eu consigo ver uma configuração do Oda no final para a tripulação dos Chapéus de Palha. Dele dando uma virada de chave 360 e transformando realmente a tripulação dos Chapéus de Palha em algo épico. Em algo que você sente quando você olha para o Roger, seus piratas, para a tripulação do Shanks, para a própria tripulação do Barba Negra. Os Chapéus de Palha você olha e você... Beleza, o Luffy é um Yonkou, a tripulação é um Yonkou. Mas tem alguns ali ainda que ainda estão destoando. Eu acho que no final o Oda vai descarregar tudo isso. Transformar os personagens em piratas que todos esperam. Piratas com aquele hype, com aquela aura realmente de poder exalando. Seria muito legal, espero que ele vá para esse caminho. Maki, o Nen Post Mortem garante uma habilidade nova ao usuário ou apenas deixa sua aura mais forte dependendo da sua área de Nenem? Se sim, já foi mostrar alguma espécie de habilidade nova pelo Rissoka? Se sim, qual seria ela? Não, está confundindo algumas coisas aqui. O Rissoka, ele não tem nenhuma habilidade nova por conta do Nen Post Mortem. O Nen Post Mortem geralmente funciona acionado pela morte quando o usuário tem algo inacabado. Ele deixa aquela raiva, aquela ira tomar conta, como aconteceu com o Neferpito, que morreu e ativou o seu Nen Post Mortem. O Rissoka, ele programou a sua aura para bombear seu coração como último recurso caso ele morresse. Então ele morreu, sua aura ativou ali, ele voltou à vida. Não alterou em nada, em nada o Nen do Rissoka. Tá bom? O Nen Post Mortem é uma coisa completamente diferente. Só que o Rissoka, ele teve uma alteração no seu jeito, na sua luta, na sua visão contra os seus inimigos. Ele resolveu agora abrir a sua caixa de brinquedos e por isso que ele matou, cortou, pichou o Nark, que estavam sem suas habilidades. Isso não vai muito ali com o caráter do Rissoka, mas ele acabou matando eles. Ele mudou completamente após a sua morte. Não seu Nen, ele continuou da mesma forma, funcionando do mesmo jeito. Tá bom? Leonardo Oliveira, tem uma pergunta sobre Hunter x Hunter. O que vai acontecer com o Kurapika e o Nen dele depois que toda a trupe for eliminada? Eu acho que aqui vai entrar o Leório com a sua habilidade, conseguindo retirar essa restrição de alguma forma sem abrir o Kurapika. Uma coisa meio que exorcismo de Nen. Eu acho que o Leório vai ser fundamental pra conseguir salvar o Kurapika. Não acho que o Togashi vai matar um dos protagonistas. Mas é Hunter x Hunter, é surpreendente a cada novo capítulo. Leório, creio eu, seja a chave pra salvação dele. Vamos lá, Milena Alves. Será que a fruta da Big Mom funciona como a da Bo Hancock? Porque se na Bo Hancock as pessoas continuam como pedra mesmo após a morte do usuário, no da Big Mom os homens continuariam existindo mesmo que a Big Mom morresse. Isso justificaria zelcificar Konami caso Big Mom morra. Isto faz sentido? Faz sentido sim, com toda certeza. Eu acho que o que pega um pouquinho aqui nessa linha de pensamento de colocar Bo Hancock e Big Mom no mesmo patamar, das frutas continuarem funcionando após a morte do usuário, é o fragmento da alma da Big Mom. Não é nem o poder em si dos homens de continuar, mas o fragmento da alma da Big Mom continuaria aqui? Seria uma licença poética o autor de manter a alma da Big Mom de alguma forma fragmentada pra Zeus continuar existindo? Eu acho que ele vai de alguma forma colocar a Big Mom viva ainda pra Zeus continuar. As duas podem estar no mesmo patamar? Podem, mas tem frutas que funcionam de formas diferentes. Sugar, Moria, entre outros personagens que acabam tendo o efeito cessado somente pelo usuário ficar inconsciente e morrer também. Todas as frutas funcionam da mesma forma, tá bom? David Marks05 Observando as recentes aparições do Barba Negra, me faz pensar que ele é um personagem muito superestimado. Só se aproveita da sua Yami Yami no Mi. Uma batalha de força e haki, ele não garante com nenhum imediato da tripulação dos Yolkos. Olha, controverso essa, hein? Eu acredito que não. Eu acho que o Barba Negra, ele é muito forte. Ele tem um poder oculto que não foi revelado ainda. Esse poder foi o que causou a cicatriz no Shanks. Lembrem-se disso. Ele conseguiu causar uma cicatriz no Shanks, um ferimento daquele nível, sem nenhuma Akuma no Mi. E o Shanks já era muito poderoso naquela época. E ele disse que também não estava de guarda baixa. Então, o Barba Negra, ele tem um poder oculto. É a terceira fruta? É a alma? É o golfinho? Pode ser qualquer coisa. Mas ele não mostrou ainda. Inclusive, contra o Lau, aquele tomando esses ferimentos. Tudo isso é o engodo. O Oda, ele leva você para esse caminho de parecer que o Lau está poderoso. Que o Barba Negra, os dois estão equiparáveis. Mas quando o Barba Negra mostrar realmente o seu poder ao que ele veio. Meus amigos, tá? Então, acho que sim, ele tem um poder oculto que não foi mostrado ainda e que vai ser expandido. Ligado diretamente aí aos grandes mistérios que envolvem o personagem. Então, lembrem-se disso. Ele é poderoso pra caramba porque feriu o Shanks sem ter duas Akumas no Mi. Quando vier essa liberação total, aí meus amigos, se segurem porque aí veremos o poder realmente do Barba Negra. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Sejam divertidos. Se chegou até aqui um salve especial, deixem suas perguntas pra aparecer aqui no próximo vídeo. Uma hora ela aparece. Vai deixando aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.